A Maniax TV 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 rock, reggae e hip-hop. Ah, e detalhe, você quer encontrar o material desses caras aqui? Você quer encontrar os três discos, os três DVDs do cara pra curtir os caras pra curtir em casa? Perde tempo não. Vai lá lá, Maniacs. É exclusividade. Só vai achar lá, Maniacs, rock, reggae e hip-hop. Vai lá. E leve camisetas também, hein? Leve camisetas também. Valeu, galera. Fica ligadão. É isso aí, nós estamos na balda de dois carros. Estamos aí. Pra trazer um punk rock aí. Beleza? Vai tocar a primeira música que a gente vai tocar. Ela tá no nosso CD de lado Garoto Suburbano. E chama-se Pum Pum. E aí E aí E aí Oh, 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 oh Tecnologia da comunicação Nem fazes mudamentos Apenas informação A cruz ao primeiro Seja que está Depois do estado feito Querem se desculpar Blim, blim Blim, blim Blim, blim Blim, blim Blim, blim Não pensamos imbecis Esse tempo já passou Hoje mostramos a cara Voltou, voltou O teu que servimos É bem maior que os seus senhores Isso se incomoda Por isso são as elevadoras Não perdendo espaços Mas os seus senhores Vejam o tempo da decepção Os senhores têm poder Eles não venham do CP Blim, blim 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 Mais tempo ou menos tempo, nós vamos te perder É isso aí E a próxima música que a gente vai tocar, cara, ela chama-se Atitude E eu quero dedicar a toda a galera que batalhou e continua batalhando Pra que esse espaço, o polo de lazer, o patatiba da saré Eles sejam utilizados como meio de fomentação à cultura Porque foi muito suor Sabe a galera que realmente a gente também esteve em algumas reuniões Não teve o teu presente, mas participou de algumas reuniões desde o início E sabe quanto foi a luta E não vai chegar a um fadinho nenhum aqui se apropriando dessa conquista Beleza? Isso aqui foi fruto de Atitude da galera Que arregaçou a manga e tá hoje aqui Beleza? Atitude! Beleza! 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 Olha a polícia batendo nos cobres Olha o governo unindo a gente Eu acho que do jeito que a coisa está Nossos sonhos serão destruídos Pela medida Vamos realizar Nosso tempo já chegou O que nos faz pensar Que nós temos uma vida Temos uma vida Olha a polícia batendo nos cobres Olha o governo unindo a gente Eu acho que do jeito que a coisa está Nossos sonhos serão destruídos Pela medida Vamos realizar Nosso tempo já chegou O que nos faz pensar Que nós temos uma vida Temos uma vida Deixe-me enxergar Que esses filhos já ressuscitam Existe para lutar Uma nova vida Uma nova vida É isso aí Atitude é tudo Discurso não é nada A próxima música que a gente vai tocar agora É dedicada a todos os garotos Que provém do subúrbio E lutam contra a própria esperança E lutam contra todas as expectativas E todas as estatísticas Para esses garotos Só há a holofote Quando algum deles Toma morto no asfalto Ensanguentado Então há uma cobertura Então há holofotes Mas Ninguém Liga para o que ele conquista E ninguém liga para as suas superações A todos os garotos do subúrbio Que se superaram e venceram E àqueles que ainda continuam lutando E que vão vencer Garoto Suburbano Eles querem que você precisa de desaparecer Eles querem que você morra Eles querem que você desapareça Eles querem que você morra E você o que vai fazer? Não dá mais pra pegar a mão Pra induzir a pós Abre o codinho, abre a inspecção Grupo movendo pra você que abre o caixão Eles querem que você morra Eles querem que você desapareça Eles querem que você morra E você o que vai fazer? Isso aí! Próxima música, ela é dedicada a todo cidadão com mim Como eu sou, como muitos são Que tem que acordar os dias de manhã cedinho Procurar dentro de si força pra continuar lutando Contra toda essa injustiça Contra toda essa desigualdade social Contra tudo que nos cerca Então ele se levanta e com o olhar perdido no horizonte Ele tenta encontrar forças Pra se levantar e continuar a caminhar E essa música é dedicada a todos eles Manifesto pra tua estante Tá bom Crash Todo dia, a noite, do manhã do dia Ele está de frente, do manhã do dia Mais um dia para a batalha Eu lhe aprendo no horizonte E busco a força Para continuar Ei, ainda existe esperança Venha caminhar do nosso lado Venha caminhar do nosso lado Ei, ainda existe esperança Venha caminhar do nosso lado A vida é durar e o tempo passa Ele pensa em desistir Dentro do nosso lado Dentro do seu peito Dentro do seu peito A vida é durar e o tempo passa Ele está de frente, do manhã do nosso lado A vida é durar e o tempo passa Ele está de frente, do manhã do nosso lado Ei, ainda existe esperança Venha caminhar do nosso lado Não deixe que o sistema destrua os meus sonhos Ele morreu para que você tivesse vida Vida, fé e esperança Então, levante, lute Continue a acreditar A próxima música chama-se Pedrada Quem vai atira A primeira pedra Quem vai atira A primeira pedra Pode atira Aquele que não quer dão Pode atira Aquele que não quer dão Vai sair do dinoforo Vai sair do dinoforo Não vai tomar uma vez É um foro Quem vai atira A primeira pedra Quem vai atira A primeira pedra Pode atira Aquele que não quer dão Pode atira Aquele que não quer dão Vai sair do dinoforo Vai sair do dinoforo Vai tomar uma vez É um foro Caos O que é isso? O que é isso? O mundo inteiro está em calça O mundo está em calça O mundo está em calça O que é isso? 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 É nenhum, não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É nenhum problema, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 SENTEN ENTREGUE TOTALMENTE PELA PELAÇA VIOLÊNCIA DESENFREADA POR ESSE MEDO QUE ESPREITO EM CADA ESQUINA POR ESSE CAUSO ESTAURABLE É UM PAÍS MISERÁVEL E DOENTE SAITAS ENTIS SIZ POR ESS. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PERCEMENT SIZ A CIDADE NO BRASIL 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 Vou enganar o vento, assim vou seguido Levando a todos, com as almas em paz A sinceramente, eu não me rejeitou, mas Jesus me amou Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação Vou enganar o vento, assim vou seguido Levando a todos, com as almas em paz Antes era decadente, o mundo me rejeitou Mas Jesus me amou Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação Meu cúmulo está gastou, mas eu faço a missão Vou andando pelo mundo, levando a salvação É isso aí Agora a gente vai tocar realmente a nossa última música Que chama-se Certeza A gente quer agradecer aí a galera Que sempre comparece aí, dando uma força Galera da comunidade cristã, impacto subterrâneo Que sempre tem nos apoiado aí Está sempre em todos os eventos, chegando junto É o nosso público fiel, a gente agradece aí Essa reta guarda e esse apoio incondicional E agradece também ao convite, o Tonione, a Deriva Galera que nos convidaram, os organizadores desse evento E está só começando a noite, tem muita coisa ainda para rolar E a gente vai encerrar essa apresentação Tocando a música que a gente chama de Certeza Ela fala daquilo que nós não costumamos esconder Em nenhum lugar, em nenhum momento Costumamos esconder isso É a nossa convicção de fé Fala da certeza da fé que nós temos Somos cristãos assumidos E cremos em Jesus Cristo E a nossa convicção de fé é essa E essa música é dedicada a essa convicção Certeza Estou bem certo que eu Nem a morte, nem a vida Nem os olhos, nem os principados Nem as coisas do passado Nem do presente e nem do futuro Nem a altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Poderá nos separar do amor de Deus Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Nem a morte, nem a morte, nem a vida Nem os olhos, nem os principados Nem as coisas do passado Nem do presente e nem do futuro Nem a altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Poderá nos separar do amor de Deus Poderá nos separar do amor de Deus Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Pai Jesus Cristo, nosso Senhor Nem os principados, nem as potestades E nem poder algum, nem a terra Nem a terra, embaixo da terra E nenhum lugar do mundo Poderá arrancar de dentro de nós A fé e a convicção Que Ele veio e que um dia Voltará Valeu, obrigado Show, 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 show Tchau, show, 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 show Tchau, show, show, show